Compreenderam sobre a extinção de punibilidade? Ah, não entendi ainda como é que ele... Não foi alterado nada no modelo tripartite. O que aconteceu é típico, é ilícito e é culpável, nos exemplos que eu dei ali. Só que há um pressuposto de punibilidade, então se ele percorreu todo esse trajeto aqui, ele tem de ser culpado. Mas, daquelas exceções que eu passei, negativa de punibilidade, extinção de punibilidade por aqueles incisos 1 ao 9, com 2 irrevogados. Ah, mas e o agente morreu daí? Eu tenho que pagar ainda. O artigo 5º da Constituição Federal, ele disse que nenhuma dívida passa para ascendente, descendente. Então, como é que você falou que passaram? Inciso... 45... Tá? Inciso 45... Inciso 45... Nossa... Ele fala que nenhuma dívida, nenhum dano, nenhuma pena passará para descendente, acidente, etc. Ela morre com o réu, tá? Exceto dano, tá? Está escrito, exceto dano, que os seus descendentes serão obrigados a pagar. Então, a única pena que passa para descendentes é a do dano. Mas não confundam, porque o descendente não vai precisar pagar do próprio bolso, e sim o que está vinculado ao réu, né? O réu morreu. E ele tinha dinheiro. Esse dinheiro que vai ser utilizado para ressarcir o dano causado. Por exemplo, deixou alguém para a prédio, porque essa pessoa precisa de uma cadeira de roda caríssima. Se esse réu deixou dinheiro de herança, vai ser confiscado para... É confiscado, não. Será colocado aí na ação penal, aí, que a pessoa terá que mover contra esse réu, aí, tá? Tranquilo? Ah, mas aí, daí, sobre o óbito lá, não entendi o cara, não teve o óbito lá e extinguiu a punibilidade dele? Pela linha aceita no momento, que são duas linhas, na verdade, tá? Vai depender do caso, né? Primeira linha de pensamento diz que o ato de extinção de punibilidade será nulo. Eles vão retroagir no que eles falaram. Eles vão anular o ato de extinção de punibilidade. E a punibilidade voltará a existir com a falsidade ideológica lá do certidão de óbito. Tá? Que é o artigo 299. Falsidade ideológica. Falsidade... Como assim falsidade ideológica? Primeiro, vamos falar lá. Daí a segunda linha, que é do Marco Aurélio, ele fala que, pro-sociate, sociatate, ele fala que, um cara morreu, morreu e não tem mais dívida. Não importa se a certidão de óbito é falsa. Ele não retroagirá ao seu ato. Ele não anulará o ato. Porém, o réu, que agora está vivo, responderá pela falsidade ideológica. Tá? No artigo 299, que é a pena de... De 1 a 5 anos. Não confundir falsidade ideológica com... Tem o 298, artigo 298, que é a falsificação de documento particular. Falsificação... Falsificação de documento particular não é o RG, tá? É falsificar um documento particular. Existe um crime. Tá? E temos o 297, tá? 297, que é falsificação de documento público. Essa pena é de 2 a 6 anos. Nossa, mas é maior que ideológica? É. Por quê? A falsidade ideológica é inteiramente falsa. A ideia é falsa, entendeu? A ideia, do geral, é falsa. É integralmente falsa. Um exemplo seria o dinheiro inteiramente falso nas ruas. Se ele não tem cédula real, ele é falsidade ideológica. Tanto a ideia como a matéria dele, matéria sólida de encostar no papel, é falso. Já a falsidade documental também pode existir na questão do dinheiro. Ou seja, o cara tem algumas notas de R$2. E ele, na casa dele, com o processo químico, ele transforma essas notas de R$2. Ele tem 300 notas de R$2. E ele transforma essas notas de R$2 em R$100, cada uma delas, com um processo químico de tinta ali. Isso é falsidade de documento público, porque a cédula é real. Então, ele só altera o documento, tornando o documento, ele alterou o documento, ele alterou o conteúdo do documento. Mas o documento é verdadeiro. A mesma coisa é você pegar um documento, um ofício do governo, e pegar esse documento e inserir na impressora novamente, num espaço que teve no papel, e colocar ali dados que não pertenciam ao conteúdo, ao contexto do ofício. Falsidade documental, por exemplo. O que foi escrito é falso, mas o documento é verdadeiro. O documento timbrado é verdadeiro. E aí E aí E aí E aí